Vamos lá, vamos comparar as obras, que é importante a gente ter essa comparação na cabeça para até poder cobrar melhor. Brasília, a cidade de Brasília, demorou três anos para ser levantada. Ali é explorado os ministérios, os palácios, o Congresso Nacional, demoraram três anos para ser levantados. A ponte Rio-Niterói, que é a maior ponte do Brasil, uma das maiores do mundo, levou seis anos para ser concluída. A Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do planeta, demorou dez anos para ser levantada. Curitiba está há 15 anos fazendo uma avenida, porque a linha verde nada mais é do que é uma avenida. Inclusive, essa era a propaganda, a BR vai deixar de ser BR e virar uma avenida para integrar a cidade. Não era isso que nos contavam? Eu lembro das propagandas lá na época do Carlos Tariguchi, quando tinha o nome de Eixo Metropolitano. Daí chegou o Beto Riche e rebatizou de linha verde e ficou, desde então, essa obra interminável. Talvez, eu não sei quanto tempo levou, Paulo, Bia, para construir as pirâmides do Egito, mas tem a impressão que foi mais rápida a obra lá do Fianinha Verde, uma obra que não termina nunca. E essa CPI é importante. Vocês sabem, me conhecem, eu não confio em CPI. Eu acho que CPI, infelizmente, muitas vezes vira só palanque político e termina em pizza. Mas, se funcionar, é um instrumento importante, sim, para verificar o que acontece nessa obra interminável. E agora tem várias perguntas aí que precisam ser respondidas. Só na atual gestão do Rafael Greca, o contrato foi rompido duas vezes de forma unilateral. O que é unilateral? Quando a prefeitura sozinha decide romper o contrato. Se está certo, se está errado, não sei. Talvez a CPI nos ajude a entender. Uma das empreiteiras alega que não conseguiu dar conta do que pediu o contrato, porque o contrato é inexequível. E por que o contrato seria inexequível segundo a empreiteira? Porque há erros no projeto. E aí a gente começa a entender o porquê que não termina nunca essa obra. Não sei se é verdade ou se é mentira. É a palavra da empreiteira. A prefeitura tem que vir a público, dar a versão dela. Até agora não o fez. Até por isso os vereadores estão discutindo a criação de uma CPI agora. Para que a população entenda de fato o que acontece. É erro no projeto? É culpa da empreiteira? É culpa de quem? O buraco está aberto. Tenho certeza que muitos ouvintes estão agora, lá no Trevo da Tuba, buzinando, se estressando, se atrasando, porque a obra não termina nunca. Só para terminar aqui, deixa eu dar o placar de como estão as assinaturas para a CPI. São necessárias 13 assinaturas para que a CPI realmente saia do papel. Até agora, quatro vereadores assinaram a CPI. O professor Euler, que é o autor da proposta, o Dalton Borba, do PDT, a Flávia Franciscini, do Neobrasil e a Maria Letícia, do PV. Então, Euler, Dalton Borba, Flávia Franciscini e Maria Letícia assinaram essa CPI até agora. Vamos ver quem mais assina para descobrir se vamos chegar ao número de 13 parlamentares que vão concordar com essa CPI e aí se ela, de fato, vai sair do papel. Paulo. Marco, eu tenho dúvidas sobre a necessidade dessa CPI porque parece que os fatos são conhecidos. Os que levaram a linha verde a demorar tanto tempo para ser construída e não ser concluída nunca. Você citou todo o histórico aí. Lá no início, o projeto, ainda na gestão do Cássio, o projeto era outro, modificaram o projeto para não perder o prazo de um financiamento que vinha do BID ou é do Banco Francês. Um dinheiro internacional, as empreiteiras quebraram, a outra que entra no canteiro, o projeto não bate, ela precisa de aditivo. Porque acontece muito isso no Brasil. O projeto é mal feito, o projeto tem que compreender estudo de solo, uma série de coisas. Aí quando o cara entra no canteiro, faz o buraco, não bate, a realidade que ele encontra não bate com o projeto. Aí encarece o projeto, aí precisa de aditivo. Aí não tem o aditivo, aí não tem o orçamento. Aí o Ministério Público para a obra, porque está com suspeita de superfaturamento. São essas coisas todas. Não estou nem dizendo que é o caso específico da linha verde, mas há toda essa complexidade. De qualquer forma, ou de qualquer forma não, talvez a CPI esteja chegando com atraso de uns 10 anos. Aí sim, eu não sei se agora ela seria necessária, mas talvez ela chegue com atraso de 10 anos. E isso muda todo o cenário. E aí agora, assim, de qualquer forma, é um completo absurdo, é uma vergonha, como diria Boris Casoy, que uma avenida leve 15 anos para ser construída. Seja lá por quais razões, é a construção da avenida. Um país do porte do Brasil, com a tecnologia de construção que o Brasil detém, e detém, isso é reconhecido, então, leve 15 anos para construir uma avenida. Nós temos problemas aí, legais de procedimento, que precisam ser repensados, ser revistos. Eu não sei quanto tempo, Mike, levou para se construir as pirâmides do Egito. Ali, a Kerf, Miquerinos, lá no Cairo, eu não sei. Mas eu sei que se lá tivesse Lei 866, as empreiteiras da linha verde e o MP, certamente aquela paisagem no Cairo não existiria hoje. Perfeito, Paulo, é isso mesmo. Só para trazer alguns detalhes aqui, por exemplo, a CPI questiona, a justificativa, o pedido de CPI questiona a Prefeitura, do porquê que teve dois pesos e duas medidas. O corretilbano sabe e lembra bem da obra da Mário Tourinho, aquela trincheira ali da Mário Tourinho com a Avenida Nossa Senhora Aparecida, o prolongamento da Avenida Batel na região do seminário. Aquela obra ali, por exemplo, também teve problemas, mas a Prefeitura, na época, não rompeu o contrato. Atrasou a obra para alterar o projeto e a vida seguiu e a obra está entregue. A linha verde não houve esse atraso da obra para reavaliar o projeto e se rompeu o contrato. E por que é ruim quando rompe o contrato, pelo menos, para o cidadão? Porque agora, por exemplo, uma das empreiteiras que teve o contrato rompido, Paulo, está na Justiça cobrando uma multa de 200 milhões de reais. Então, ou seja, nós podemos ter a situação surreal em Curitiba de uma empreiteira que não entregou a obra cobrar 200 milhões do nosso dinheiro como multa. Então, nós não tivemos o benefício e ainda pagamos o dinheiro. Tomara que, inclusive, e eu falo aqui como torcedor agora, tomara que a Justiça não dê ganho de causa para essa empreiteira. Eu falo isso por causa do dinheiro, que vai ter se esvaído, vai ter ido pelo ralo. Vão pagar uma obra que não foi entregue. Mas essas situações que incomodam muito, Paulo. E daí, como você bem falou, a burocracia, ela suga toda a energia, suga todo o dinheiro e o benefício não vem. Nós temos uma sociedade que a premissa é a desconfiança. Então, como é desconfiança, cria-se um monte de regulamentos para amarrar os processos, para que tudo seja sempre muito fiscalizado, cheio de regras e tal. Isso é bom? Ah, isso é bom. Mas tem um outro problema. Quando você cria uma série de regras, a chance de, em algum momento, haver uma falha e uma delas ser rompida, ela é muito grande. E aí, sim, você tem aí a base para os processos. É por isso que a empreiteira empugna, o outro concorrente que está em segundo, depois que ele perde a licitação, empugna também. Aí, quando escolhe a terceira, vem o outro e fala, não, tinha que ser um novo edital, porque as condições mudaram. Empugna a obra também. Não estou falando nem de linha verde. Isso é no geral dos procedimentos de obra no Brasil. Em outros lugares, nem sempre é assim. Você tem uma premissa mais de confiança no gestor. E se ele fizer uma grande besteira, ele vai para a cadeia bem rápido. E pega uma cana dura. Estados Unidos é desse jeito. Pequenos municípios e tal, essas coisas. O cara tem uma liberdade maior de fazer a gestão do dinheiro. E se ele fizer uma besteira, a cana é dura. É muito simples. É muito simples. A gente escolheu um outro caminho. E aí, vemos essas novelas das obras públicas serem repetidas o tempo inteiro. Não vale a pena ver de novo. Mas elas passam toda hora na nossa frente.